O Haken você já conhece, né? Então eu não vou entrar muito em detalhe agora. No Japão, 60% da população japonesa são Seixain, né? Chamados Seiki-Shain, né? Os Haken-Shains, né? São 40% da população que vive no Japão. Em 1990, era 80% Seixain e 20% Haken-Shain. Só que Haken-Shain da época era só na parte de escritórios, não existia em fábrica. Agora, hoje em dia, é 40% Haken-Shain e 60% Seixain. Você vê que ainda a maioria é Seixain. Haken-Shainっていうのは若い子には給料が高いって思うんだよね。 Haken-Shainじゃなくて正社員になると給料が少ないから、 Hakenが良いって思うんだよ。 Haken-Shainっていうのは労働者としてディスクが高い。 Haken-Shainっていうのは何かって言っていつでもクリーンになる。 Haken-Shainだからリスクを負った状況の中で働いてるから給料が高い。 Haken-Shainっていうのはクリーンにしない。 Haken-Shain雇用が守られてるってことはこのリスク、会社が負ってるんだよね。 Haken-Shain会社がリスクを持って、それで育成していってもらうから、 Haken-Shainっていうのは働き方が投資なんだよね。 Haken-Shainキャリアを目指す、投資労働者みたいな感じだよね。 Haken-Shainだから最初投資って少ないでしょ、原資が。 Haken-Shain価値も労働者としてゼロからスタートっていう、そこまで価値がないから、 Haken-Shainに見える報酬だから投資点が少ない。 Haken-Shainだから必ずゆっくりゆっくり時間の経過というのに膨らんでいくんだよね。 Haken-Shainみたいな働き方がリスクが高いと、途中で負けるときがある。 Haken-Shain負けるときっていうのは簡単にクビになるときで、 Haken-Shainってことは基本的に労働者としては常に負けがある。 Haken-Shainそれが何年か2回クビになって、ディスタート、ディスタート、ディスタート。 Haken-Shainそうするとどんどんどんどん働き方が、ディスクが高くなるから、 ディスクが高くなるから、最終的にお金がなくなる。 エントリストストラン人数は社会としてもきつけられているので、 そのばかりのオニメーションを考慮したいというのは、 ディスクが高くなるべきであるらしいお金があるから、 でも、ディスクが高くなるべき。 あえず、どの中途中で、は終わりに労働かないようなものを教えているみたいにいるら、 仕方の!? ハogですか? マニメーションではないかに? このような環境を労働しないかに、 マニメーション価ができるのに、 ファミリアレベルの姓を供給することは、 Seixain, né? É carreira. Por exemplo, uma pessoa começa com 20 anos de idade, ele recebe em torno de 10 mil ienes por dia, equivalente a 200 mil ienes, salário bruto de 8 horas trabalhadas, né? Aí chega a aumentar ano após ano. Chega nos 25, por exemplo, 250. Chega nos 30, 300 mil. Chega nos 40, 400 mil. Olha aqui, o que está valorizando são as 8 horas trabalhadas, devido a habilidades, experiências e qualificações que ele vai adquirindo, tá? Então, só que dentro de um emprego estável, né? Estável que na segunda metade da fase da vida dele, dos 40 até 65 anos, são mais 25 anos, né? Você tem tempo para trabalhar mais depois dos 40 do que no início. Você quer estabilidade? Os profissionais estudam bastante, aprimoram seus conhecimentos e desafiam situações para superar. Então, Seixain é aquela pessoa que está disposta a superar dificuldades e ano após ano o salário melhorar, depois ter a estabilidade tranquila até a aposentadoria. O qu faremo durante o último caso, é que precisamos entender, né? Pelo menos, depois de um emprego, é uma coisa que você precisa ter, né? Quero saber, é uma coisa que você precisa ter. Porque eu faço o que você precisamos, é algo que você precisa de faça. Empezar para parar o sei. Eu faço o que eu faço, né? Eu falo do que você precisa ter, então, ou não, é que você precisa ter. Porque... Isso é uma coisa, cara, é uma coisa que você gosta. Então, depois, eu falo que em casa, eu falo, na casa para vender, né? Então, eu falo que sou acosturado por uma coisa que você nunca quer, tá? o dia, o dia, o diacé em um ano, tá bom hein, então Pessoal é o dia, o dia de compra de casa que encerra o dia que Lotus quente, que ela não dá pra dizer assim, acero que tem. Para querer ser o cliente, não tá oportunidade? Não tem por conta nende que tenha permitido, mas algo assim que a gente está em casa, né, é um tipo de doutor na zona da casa, e tem uma �esa que vai vir na casaупada, não tem pecado, o dia se está dizendo. Alguém são mais descritos no trabalho. A coisa de remédio de equipe, tem marquês de remédio de benefício de remédio, tem uma coisa de remédio, de se compara uma punida e de remédio de remédio. Estou por meio que estiver clas, portanto na máquina, com um bom cliente que é em prêmio de remédio na máquina, quando nós vivemos em prêmio de remédio, vai-tratar no dinheiro, ou pode ser bom dinheiro mais 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 mais. em uso melhorar para aplicar o trabalho é como se você já faz no seu trabalho e o meu trabalho é o trabalho 3D e o trabalho é o trabalho do meu trabalho é o trabalho O emprego é mais ou menos assim, junto com a empresa, só que você adquire um conhecimento que ninguém tira de você, então isso vai dar maior poder de liberdade de você poder escolher. Agora, como no início é muito complicado, então o projeto Integra está aqui para te preparar em primeiro lugar, para poder se candidatar e após ser aprovado, continuar recebendo o nosso apoio. Mas independente de termos relações empregatícias, nós somos neutros, uma entidade neutra que vai acompanhar o trabalhador e a empresa, para que se ambos tiverem alguma dificuldade, possa ser auxiliados e assim superar as dificuldades de ser um profissional respeitoso, qualificado e valorizado. Alô Shigoto é um diretório na web e no Facebook e o nome do Alô Shigoto é como se fosse um serviço semelhante ao Alô Ako, o Alô de Hello Shigoto de Work. Os trabalhadores podem vir fazer as consultas dos empregos que já estamos preparados, essas empresas têm mentalidade aberta para contratar estrangeiros, principalmente brasileiros e peruanos. É o lugar que a gente anuncia e aí colocamos vários conteúdos sobre o emprego, sobre as empresas e sobre a carreira. São dois anos e continuamos buscando novas oportunidades. o plano agora de expansão. Já existem pessoas que estão trabalhando através do projeto Integra, estão realmente se tornando profissionais qualificados, adquirindo habilidades técnicas, certificações de maquinárias, que é na área de construção civil, que ainda estamos concentrando. As empresas oferecem investimentos para o próprio funcionário, então o funcionário ele recebe benefício, além do salário, o aprendizado e oportunidade para qualificações. E com isso o salário vai aumentando ano após ano, até que mais ou menos em cinco anos se torna um profissional já com experiência. Se torna uma pessoa valorizada na empresa e na sociedade, porque ele precisa ter mais medo de desemprego. É um cara técnico, uma pessoa que tem o comando, ele decide o que quer da vida daí para frente. Música 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 Música